Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Altro Guaigaúcho. O fim de semana será marcado com frio aqui na região. No sábado haverá o predomínio do sol com algumas nuvens e não chove. Já no domingo há a possibilidade de geada ao amanhecer. Os termômetros vão registrar mínimas negativas na maioria das cidades. Vamos conferir? Em Erechim, no sábado, a mínima será de 8 graus e a máxima de 16. A umidade do ar ficará em torno de 48% e não há previsão de chuva. Em Carlos Gomes, a mínima será de 11 graus e a máxima de 20. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 11 graus e a máxima de 18. Já no domingo, aqui em Erechim, a mínima será de 2 graus e a máxima de 10. A umidade do ar ficará em torno de 31% e também não chove. Em Carlos Gomes, a mínima será de 5 graus e a máxima de 14. E no município de Entre Rios do Sul, a mínima será de 5 graus e a máxima de 12. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo, você confere ao longo da nossa programação.